Fala galera, Salmo aqui com vocês e bem-vindos ao Kingdom, não 2 Crowns, mas Kingdom Northlands, mas como essa é a ultima DLC, vamos fazer esse aqui e depois a gente vai para as outras, tá? Fechou? Então deixa aquele likezão, let's go, let's go, estamos com uma princesa, com uma rainha, segure para pular, tá? Aí eu cheguei ao reizinho para me ensinar como fazer, lembrando galera, todos os dias às 9 da manhã, às 8 da manhã, desculpa, saem esses joguinhos 2D, tá saindo Kingdom, tá saindo Graveyard, em breve vai sair mais jogo, já cansou o cavalinho, come, come cavalinho, come, cavalinho gordinho, cansadinho, Aí a gente vai pegar as moedas, fique aqui, pum pum pum, agora vai falar com os mendigos, bora mendigo, bora trabalhar, agora fica aqui, tá? Aí, agora vem aqui, fica aqui, dá para trabalhar, chama o, agora fica aqui, então, venha para cá, vai ensinar para nós como que a gente faz as coisas galera, no começo, Tá, tu vai para onde? Tu vai me levar para onde? Vem aqui, fala com os dois mendigos aqui, toma, toma, tá, para cá agora, o rei fantasma, vou pedir para eles cortarem aqui, beleza, Tá, vamos, chama o arqueiro, faz um arqueiro, defende, conquista, construa, explore, ah, e foi embora, chatinho do canamba, Então, é, já que temos o, vou mandar, ah, não tenho dinheiro, vou mandar ele construir mais uma defesa aqui, na, na, na direita, que não temos, né, galera, bora, Como que funciona esse aí, Sam? Nunca vi, vou te explicar, temos a nossa base, e temos os inimigos, os monstros que vêm de noite, cara, Eles vão tentar atacar a nossa base, a gente tem que tentar defender, expandir, vamos aumentar, 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 vocês estão vendo isso aqui, ó, Tipo, aqui, você constrói uma torre, toda vez que você libera mais terreno, assim, mais espaço, eu não vou liberar todo esse espaço, Não vou cortar aqui, porque se eu cortar, vai sumir esse aqui, eu não quero perder, porque, no começo a gente precisa dos mendigos, Vambora, dá para mudar o cavalo, que é da mapa, tem alguma coisa, dá para aumentar aqui, 3, eu não quero por enquanto, cara, Tá, vamos mandar mais um arqueiro, Vamos ver se, no lado esquerdo, o que que temos, galera, a gente chegou do lado esquerdo, né, geralmente, do lado que a gente chega, não tem inimigo, Cara, não tem inimigo, entre aspas, não tem, é porque o inimigo tem uma base, galera, Eles tem uma caverna gigante, ó, esse cara traz dinheiro, esse cara é bom, no começo também, aí vou explorando aqui, Mas se aparecerem os monstros, a gente está lascado, deixa ele, deixa eu descansar um pouquinho o cavalo, Aqui tem uns baús que a gente acha, dinheiro e tal, Ó, esse aqui, dá para chamar o cara, e o cara faz modificações, Mas não tem o diamante, o diamante tem que achar o baú dos diamantes, Aqui a ca... Ai, meu Deus do céu, o cavalo não faz isso, cara, Não faz isso, cavalo, agora, cavalo, Acho que o primeiro dia não atacam, sei lá, alguma coisa assim, Não sei, não tenho certeza, galera, Vamos ver, o cavalo não descansou ainda, cavalo gordo do caramba, Até a gente trocar esse cavalo chato, galera, O melhor cavalo, depois vocês vão ver, galera, é um cavalo azul, Aqui que a gente chegou, galera, o barco, Ah, mas não tem nada aqui, cara, não, tem sim, tem sim, Opa, O cavalo está cansando, eu não posso cansar ele total, Os monstros estão chegando, vocês viram, né, galera, Corre, cavalo, Corre para descansar um pouquinho, Corre para descansar um pouquinho, Porque quando ele cansa aí, Para de correr, galera, Precisa correr, ah, precisa correr mesmo, Tu consegue comer aqui, não, né, Porque se ele comer, ele, Ele recupera tudo, galera, Mas tem que ser, tipo, Uma fazenda igual aqui, ó, Vamos lá, come, 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 cara, Não quero, Come, cavalo, Olha o que você está comendo aqui, mano, Não vai comer mesmo? Se eu jogar uma moedinha para os malucos, Eles vão vazar, galera, Mas não quero, Ah, nem pensar, irmão, Vamos chegar aqui, ó, Os caras vão defender, ó, Prou, 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 Vocês vão ver, ó, Prou, 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 Mira direito, cara, Mira direito, cara, O que você está fazendo, irmão? Aí, Dá uma grana aí, Aí a gente já pode começar A aumentar a nossa base aqui, Que é bom, Pegou uma grana aí, Seus mendigos? Grana aí, grana aí, Tá, Tem que esperar isso aqui, De manhã que ele sai de novo, Tem que dar uma moedinha para ele, Boa, Boa, Vai, Aí ele vai buscar mais grana para nós, Aí eu vou pedir para o Trabalhador vir cortar tudo isso aqui, Galera, Que a gente precisa aumentar a nossa base, Boa, Caçador aí, Lembrando que, Aqui fica no inverno, E lascou, galera, Não tem mais dano, Boa, Consegue construir alguma coisa aqui? Constrói aqui uma defesa? Aí depois a gente fala para ele cortar tudo isso, Galera, Só não pode passar da casa desse maluco aí, Que vai buscar dinheiro, Só quando a gente estiver com fazenda e tudo, Aí a gente pode passar, Porque aqui dá para construir a fazenda, Galera, Esse aqui tem como reforçar também, Mas eu vou, Não vou reforçar agora, Porque, Os ataques não vão ser grandes no começo, Só quando avançar nos dias, Esse aqui estou explicando para quem não conhece, Né, galera, Vambora, Que é complicado, Depois aí, Fica de noite também, Vem para cá, Vem construir aqui, Tem que esperar liberar o, Vai, Libera logo, Cara, Tem que sumir o, Fundo lá atrás, Está indo bem devagar, Esse fundo aí, Bora sair desse fundo aí, Cara, Mandar esse alce para lá, Para o cara caçar, Caçar direito, Cara, Porra, Aí ele vai construir aqui, A defesa, Vai, Faz a boa, Faz a boa, Só que dessa vez, Vou construir a defesa maior, Galera, Para, Para, Nível 2 já, Vou botar nível 2 já, Cara, Aí, Vocês estão vendo, Já, A base já está, Grandona aqui, Grandona entre aspas, Grandinha, Vou ver se tem mais mendigos, Do outro lado, Para, Contratar mais arqueiros, E mais um, Aí, Tem dois mendigos aqui, Vambora, Vambora, Eu não vou avançar mais, Já que está ficando de noite, Amanhã de manhã, A gente avança mais, Para a direita, Galera, Para ver se, Se dá para, Cavalo, Tosco, Precisamos de mais um construtor, Boa, Pronto, Porque aí, Consegue construir, São geralmente, Duas pessoas, No mesmo lugar, Para construir, Vamos fazer a fazenda, Faz uma fazenda melhor, A melhor fazenda que existe, Aí, Está vendo, Chegou outro construtor, Precisamos ver outro lado, Se tem alguma, Alguma graninha, Por ali, O cara não voltou ainda, Pegou uma graninha, Meu Deus, Esse cavalo vai me deixar triste, Galera, Esse cavalo, Vai me deixar triste, Pronto, Quando dar esse sino aí, Vou, Quer dizer que, Acabou a noite, Ou seja, Pode sair e passear, Opa, Grana aqui, Galera, Grana ou diamante, Grana, Vê o que tem mais, Para frente aqui, Mas o cavalo, Já vai cansar, Tem dois mendigos aqui, Isso é bom, Aqui ele vai comer, Come, 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 Eu preciso ir até o final, Da estrada, Para ver o que está rolando, Galera, Às vezes, Aparece um negócio do, Aí, Mais grana, Grana ou diamante, Grana, Acho que aqui não tem diamante, No primeiro mapa, Aqui é o final, Ó, Mas esse mapa está tranquilo, Na direita, Não tem quase nada, Então, Tudo para estar pela esquerda, A gente tem que começar, Como aqui é o portão deles, Está aqui o portão deles, Galera, Não vou avançar muito, Se não eles vão, Vocês estão vendo aqui, Se não eles vão soltar os malucos deles, Para cima de mim, Aí, Eu vou ter que ficar correndo, Então, Vamos ter que trabalhar o lado esquerdo, O lado esquerdo, Se a gente chegar até o final, A gente, Consegue eliminar, Qualquer ameaça, Pela esquerda, Ou seja, Vamos focar, O lado esquerdo, E, Deixa ele comer, Para não parar, Vai, Bora, Irmão, E aí, Já começa a fazer a fazenda, E, Começa a ganhar grana, O máximo de grana, Quanto mais grana, Melhor, Galera, Porque a gente consegue, Aumentar nossa base, Melhorar, Aumentar o exército, E é isso, Pegou uma grana aí, Cara, Mataram alguma coisa, Boa, Matou só um coelhinho, Bora melhorar aqui, Bora melhorar aqui, Ahn, Mais caçador, Vê se tem fazendeiro já, Porque tem que aparecer a base do fazendeiro, Galera, Não é essa, É a loja onde comprar material do fazendeiro, Não, Tá bom, Ainda não, Então, Vamos lá ver, Aumentar nossa base, Primeira coisa, Caramba, Meda grana, Eu vou ficar lotado, Será que agora apareceu o negócio do fazendeiro, Será que eu tenho que abrir para o lado direito, Eu não queria gastar esse espaço, Galera, Ah, Tem dois parados, É, Eu queria usar isso como fazendeiro, Aqui, Aqui, O fazendeiro apareceu, Galera, Boa, Três fazendeiros já vai dar grana pra caramba, Eu acho que eu não tenho, Eu não tenho pessoal suficiente para ser fazendeiro, Cadê o outro arqueiro? Foi pego pelo inimigo, Será? Tá de noite ainda, Atacaram, Não atacaram, Como é que tá a situação, Mano? Preciso saber, Cara, Já atacaram, Então posso mandar fazer uma base aqui, Já começar a cortar essas coisas aqui, Ó, Nós vamos cortar tudo isso, Construir a base ali, E aí, Os fazendeiros já estão trabalhando, Vamos tentar aumentar a base, Para ver, Vai trazer dinheiro, Vai, Aí, Agora temos o contador, Que a gente pode deixar guarda-grana com ele, Quando tiver muito fazendeiro e tal, Galera, Vai precisar guardar dinheiro com ele, Para ir para o inverno, Aí, Chama na fazenda, Esse aqui eu gosto, Fazendinha, Por que que vocês não cortaram esses aqui? Estão quase, Bom, Vamos avançar, Aquela hora eu não avancei, Porque cheguei no limite, Cheguei no limite não, Os caras começaram a atacar, Puta merda, Cavalo, Let's go, Aqui é a casinha do maluco lá, O velho lá, Eu paguei, Não lembro se eu paguei, Puta merda, Cavalo, Estou andando dois metros, Irmão, Ah, Vamos andando de boa, De boa, Galera, Não sei de tentar correr com isso, Isso aqui é um, Um burrito, Não é mais cavalo, Não, Dá para fazer, Até aqui, Dá para fazer, Galera, Aqui é uma defesazinha, Mas, Aí tu não tem controle, Cara, Oi, Meu Deus do céu, O que que eles estão fazendo aqui? Por que que eles estão vindo, Já? Não está de noite, Está de noite, Galera, Não é possível, Acabei de sair da base, Também com o escavado, Que demora dez anos, Se tu cansar, Tu vai andando, Irmão, Aí, Tá vendo, Cara, O cara está passando agora, Não estou entendendo, Por que que eles estão vindo agora, A altura do campeonato, Vai, Come cavalo, Come, Bora correr, Defesa está pronta, Nível dois, Já está bom, Boa, Vou ver os mendigos, Aí, Já começou a dar dinheiro, A fazenda, Está vendo, Isso é bom, Cara, Isso que é bom, Irmão, Botar mais dois, Botar mais dois, 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 Botar mais, Dois, 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 Já acabou a treta, Então, Vamos tentar, Trazer mais mendigo, Bora, Bora, Outro, Tá longe, Não lembro, Estava longe, Estava perto, Cara, Ficou um escavado, Aí, Chatinho, Podia ter um DLC, De, Fizeram do, Japão, Fizeram do, Cinco, Dia cinco, Fizeram do, Japão, Fizeram do, Bora, Mendigo, Bora, Estão fazendo funcionários, Vai, Começou a respirar, É igual, Louco, Que quer dizer, Que vai parar, Tá de brincadeira, Cara, Nossa, Bom, Eu acho que eu vou começar, A abrir aqui, Galera, Eu vou abrir, Vou abandonar esse negócio aqui, Vou ter que pagar, Mais caro, E sempre ter que ter defesa assim, Galera, Sempre, Quanto mais defesa, Melhor, Bora, Cortar essa árvore, Aí vai sumir esse aqui, A gente vai ter que comprar ele, Pra virar uma casinha, Mas aí tem que esperar, Sumir e tal, Vamos ver do outro lado, O que que tá rolando, Galera, Alguém parado aí? Ninguém parado não, Cadê o velho almofado? Não voltou ainda? Nossa, Tá voltando agora, Tá demorando aí, Velho, Tem uma fazenda aqui, Ok, Fazer mais uma fazenda aqui, Já começar a aumentar as coisas, Galera, Libera esse aqui, Libera esse aqui, Só que de dia, Não vou liberar de noite, Se não, Vou matar os funcionários aí, Eles vão matar nossos funcionários, Galera, Tem como fazer uma torre aqui, Não, né? Tem como fazer torre, Não, Bora, Trabalhadores, É, Os caras tão voltando, Correndo, Ou seja, Já vai dar ruim, Acho que vou dropar uns dinheiro, Pra eles deixarem em paz, Trabalhar hoje, De noite, De boa, Galera, Não me atacar por aqui, Vamos ver quantos que vão vir, Cara, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Deu, né? Sete, Deu, Vão deixar a gente trabalhar de paz, Corta aqui, Corta aqui, Corta aqui, Vou ter que avançar agora, Galera, Quanto mais terreno, Melhor, Pega uma grana aí, Boa, Moleque, Boa, Moleque, Vamos tentar aumentar a base agora, Que eu vou ganhar dinheiro do, 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 Do véio lá, Os fazendeiros também estão, Como? Calma aí, Cavalo, Não se, Sempre, Estar, Ué, Por que eu não consigo aumentar? Tô entendendo, Bom, Esse lado devem ter já destruído, Boa, Agora a gente compra essa casa, Galera, Que vai respawnar o pessoal nela, E começar a cortar também desse lado, Tá faltando um funcionário, Na verdade, Acho que eu vou lá buscar mais dois, Mas é isso aí, Galera, Espero que vocês tenham gostado, Se você gostou, Deixa aquele likezão, Opa, Tem um, 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 Se eu vou chegar lá, Onde tem os malucos, Já vou, Lembrando que todos os dias, Oito da manhã, Meio dia, Dezesseis e vinte horas, Tamo junto, Tem mais um aqui ou não? Como que não tem mais um? Abraço, E seja feliz, 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 E seja feliz,